E aí pessoal que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, 6 horas da manhã, 6 e 20 para 7 na realidade, 6 e 40. O dia está amanhecendo aqui em Porto Alegre, como vocês podem ver, não amanheceu ainda, está amanhecendo. Eu estou saindo para a primeira corrida do dia, a primeira chamada do dia, sexta-feira, tá gente? Sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo são os melhores dias. Se pegando ali a segunda também, quem conseguir, quem gosta de trabalhar nesses 4 dias aí, tem um ótimo aproveitamento. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, ontem foi minha folga, eu gosto de dar uma boa relaxada no dia da minha folga. E na sexta também eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde. Já para aproveitar também, curtir um pouquinho mais, sono, descansar, para ficar preparado para os melhores dias da semana, que são final de semana. Nesse fim de semana eu tenho um aniversário para ir, eu tenho uns compromissos e no final do vídeo eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo esta semana. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, acabei de encher o tanque. Só um pouquinho, só um pouquinho. R$191,00 porque a gasolina deu uma baixada, tá gente? Será que dá para aumentar ali? Não, acho que não rola. R$191,00, vou abastecer agora. Enchi o tanque, deixa eu ver ali se consigo mostrar para vocês, vou mostrar a quilometragem também. Vamos ver aqui. Sobe porque, né? Ele demora um pouco agora, né? Mas ele vai subir ali. Quando ele subiu eu mostro para vocês. Demora um pouquinho, como eu enchi ele estava com o carro ligado, né? Aí ele dá esse delayzinho. R$199,67. Quanto? R$179,67. Ah, com descontinho aqui. Oh, beleza. R$179,67. Vou pagar então, né? É cartão, né? Aham. Olha aí, turma. Paguei agora de R$191,00 com o desconto que eu tenho aqui no posto, né? Para Uber, né? Paguei R$176,00. Está aí a notinha, né? O meu carro não... Eu tinha colocado ainda, acho que R$60,00, eu acho, mais ou menos. Rodei na quinta-feira, que eu fiz uma... Tirei a minha folga, mas... Tirar a folga, tu trabalha, tu faz outras coisas, tu tá sempre fazendo alguma coisinha, né? Então, e agora eu rodei um pouquinho agora de manhã também. Eu vou ver se consigo mostrar aí para vocês o meu número agora de manhã. Deixa eu estacionar aqui. Piii, bati o carro. Não, isso aqui não. Não tem sensor, mas está na mão. Aí. Como eu estava falando para vocês, né? Aí eu consegui abastecer. Agora eu já dei um descontinho, dei uma aliviada, porque o último tanque eu gastei R$212,00. Ah, triste, né, gente? Muito triste, R$212,00. Agora já deu uma... Ui, aliviadinha aí no bolso, né? Porque aqui nesse posto eu coloquei a DT Clean. E nesse valor, naquele valor que eu estava pagando antes, já. Paguei R$5,00 o litro, né? Pelo amor de Deus, no início da semana. Agora já deu uma reduzida aí, né? Não é muito, mas já dá um alívio. Vamos ver agora quanto? Vamos ver se eu consigo ver aqui. Mostrar para vocês aqui. Se vai encher outra... Ah, agora foi! Vamos lá! Vou mostrar para vocês aqui. Encheu lá o tanque, né? R$38.246,00. Vamos ver quanto eu vou chegar até o final da semana ali. a quantos litros, a quantos KM eu vou fazer com esse tanque cheio aqui de gasolina, gasolina DT Clean. Vamos lá? No final do dia eu mostro para vocês como é que foi o final desta brincadeira aí. Então, pessoal. Pois é, esse final de semana, o que aconteceu? Chegou na quinta-feira, eu recebi um convite para trabalhar para, vamos dizer assim, uma proposta, né? De trabalho para o final de semana. O que aconteceu? Me ligou um amigo meu, né? Que ele tem uma empresa que faz, vamos dizer assim, eles fazem palestras no Brasil inteiro. O nome da empresa é a magia do mundo dos negócios, né? MMN. Parece até Marketing Multinível. Mas não, ainda brinco lá com o meu amigo Marcos Bernardes, né? Só que não. A empresa dele faz, vamos dizer assim, palestras no Brasil inteiro. O que acontece, tá, pessoal? Eu conheci, eu ganhei muito essa semana, tá, gente? Porque eu conheci Thiago Konser, que é um dos maiores palestrantes que fala de vendas no Brasil. Eu conheci Bob Floriano, que é a voz da comunicação. A maioria das propagandas que a gente vê no Brasil tem a voz desse cara aí. Gente finíssima, ele é a esposa dele. Luiz Arthur Nogueira. O Luiz Arthur, ele trabalha com... Ele é um dos especialistas na área de economia, né? No Brasil, ele fala, por exemplo, ele é contratado, ele presta, vamos dizer assim, ele trabalha para a revista Isto É Dinheiro, se não me engano. Conheci também Alexandre Pelais. Alexandre Pelais fala sobre o mercado de trabalho atual, contemporâneo, e o futuro desse mercado, né? Como vai ser o mercado de trabalho nos próximos dias, vamos dizer assim, nos próximos anos. Conheci também Chico Aoki. Ela é nada mais, nada menos do que a dona do conglomerado Blue Tree Towers. Ou seja, ela é uma das maiores empresárias nesse país do ramo hoteleiro. E essas pessoas aí foi com quem eu trabalhei. Aí vocês vão ficar pensando, pá, o Marcelo fez um PF, o Marcelo... Não, gente, beleza, eu fui contratado, eu não vou dizer não, né? Só que tem o detalhe, né? Eu continuei, né, trabalhando com o Uber, né? Eu não deixei de trabalhar com o Uber. Vou botar um numerozinho aí na tela, né, para vocês. 1322, mais ou menos, é o que está aparecendo aí na tela. Vou deixar de lado as outras, eu quero juntar tudo e fazer um vídeo falando sobre tudo. Gente, aí vocês vão saber, eu quero fazer os cálculos, agora estou encerrando a noite, né? Eu quero fazer os cálculos e aí vai ficar o... Será que vale a pena trabalhar no Uber? Vamos tentar ver, vou botar os números no papel. Eu já vi que tem muita gente aí que está me mostrando, ah, tu tem que botar isso, tem que descontar tuas férias, tu tem que descontar a gasolina, tu tem que descontar a limpeza. Eu quero descontar tudo, eu vou dividir tudo por, vamos dizer assim, por 12, meu seguro. Eu quero mostrar para vocês se vale a pena ou não trabalhar no Uber, certo? Quero que vocês também coloquem aí a opinião de vocês, se esse valor aí que eu tirar, né, que eu tirei, já que como eu fui trabalhando, eu liguei, eu ativei o home para ir até os locais, o aeroporto, e depois para voltar para casa também, como eu ganhei esse valor por fora, eu vou descontar o valor de 25%. Se o pessoal achar que não é para fazer assim, beleza. Só que daí eu vou ter que também descontar, ah, vou também mostrar para você, vou ter que descontar a questão do valor do combustível que eu teria gasto nesses translados. Lembrando que eu uso, vamos dizer assim, que o meu carro eu usei a semana inteira, né, a gasolina que eu usei a semana inteira foi a mesma gasolina que eu usei para levar minha filha, para sair. Fui no aniversário, que eu falei, a fotinho está aí do aniversário, né, consegui, tirei um dia de folga. Vou mostrar para vocês como eu estou encerrando a quilometragem. Cadê você, Scooby? Está aí, ó. Cadê você, Scooby? Isso mesmo, 38.927 é como eu estou encerrando a minha semana. Vou mostrar aí então, né. Certo então, pessoal, agora eu vou sentar, vou fazer os cálculos direitinho, que essas coisas têm que ser tudo direitinho, eu quero entregar um número para vocês e vocês vão ver se vale a pena ou não trabalhar com, vamos dizer assim, trabalhar com Uber. Para mim valeu muito a pena. Eu simplesmente conheci pessoas maravilhosas que me deram, vamos dizer assim, que me motivaram muito a continuar na minha jornada e no que eu estou fazendo. Seja no Uber, seja no YouTube, seja para alguma proposta, algum outro trabalho que eu venha realizar aí na frente. O pessoal simplesmente diz que eu estou no caminho certo. E para mim o que vale é a opinião de quem tem sucesso. As pessoas que vêm de mimimi, eu quero deixar para o final do vídeo aí, para a gente falar dos resultados e aí sim, se vale a pena ou não, certo? Amanhã provavelmente eu quero estar terminando o vídeo daí, fazendo o vídeo, para a gente ver se valeu a pena ou não. Feito então, pessoal, até amanhã então, vamos lá.